Como é que é malta? Bem, vamos lá para mais um vídeo daqueles que vocês gostam, e pá, e eu então nem se fala, que é fazer o quê? Pelo título vocês já estão a ver, irei buscar mais um abandonado. Eu este abandonado não vai ser a primeira vez que o vi ao vivo, eu já fui lá, já fui ver ao vivo, já vi por dentro, vi por fora, pá, já trouxe a bateria para pôr a carregar, mas ela não carregou, e o Grigio Rosa estava a dizer-me logo, podes contar às pessoas, não vais contar, este gajo, este gajo, fortou-se mudar na cabeça porque eu trouxe uma bateria que estava parada há 15 anos para carregar, então mas eu podia carregar, podia, podia, mas não carregou, mas podia, podia carregar, a bateria estava, vou passar a explicar, quando a bateria está parada há muitos anos, óbvio que elas morrem, mas a bateria até estava desligada, ali, pronto, podia ter ali, tinha bom aspecto, tinha bom aspecto, a bateria não era daquele carro, era de maiores dimensões, tanto que a tampa da bateria nem cá por lá, eu disse, mas esta bateria se calhar está boa, mas não está. Só tinha as duas hipóteses. Estava boa, estava boa, ou não estava boa. Neste caso estava má. Bem, para contar aqui a história, como é que eu achei este carro, ou melhor, os meus olhares, pá, são os melhores. A história deste carro é a seguinte, o São Luís, que é o dono deste carro, comprou o carro novo, na marca, único dono. Porém, a felicidade da vida, não vamos adiantar aqui muitos pormenores, deixou de poder conduzir em 2007. Em 2007, pá, decidiu, vou guardar o carro, conhecido de um carro, compro o novo, não queria estar a vender, pá, nunca sabe o dia da manhã e o carro fica aqui guardado, não se estraga, está dentro de uma garagem, protegido e o pó conserva, e o carro ali ficou, desde 2007 até ao dia de hoje. Como é que este carro foi achado? O carro está, sensivelmente, na garagem ou na cave de um café, um dos meus olheiros, podemos chamar assim, trabalha na distribuição da cerveja, do sumo e tal, naquelas carrinhas da entrega das bebidas para os cafés, o senhor do café disse, pá, meu amigo, tenho aqui a arrecadação do café cheia, vamos lá abaixo pôr os mantimentos na cave. Quando esse meu olheiro vai à cave, o que é que lá está? Esta pecinha boa. O meu olheiro o que é que faz? Tira-me as fotos, manda ao Iur, o Iur, o Cupido acerta-me facilmente, está a possível dar flechada, eu apachei-me logo, foi mais uma paixão à primeira flechada, foi a primeira vista que eu não tinha visto. Andei aqui pelos meus conectos a arranjar morada, telefone, etc. Consegui falar com o Solis, fui lá com o Solis, negociei com o Solis, paguei ao Solis, e agora falta ir buscar o carro do Solis, que é o que a gente vai fazer hoje. Combinámos com o rapaz, com o filho, o senhor Luís agora não pode estar lá, o filho vai estar lá, estamos a um quilombo para sair, vai estar lá, vamos buscar o carro, reboque, casa ou oficina? Fica à minha porta ou fica à tua? Tem que ficar à tua. É? Já tem carros a mais abandonados na tua? Já. Vai da merda, 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 vai, vai da merda. Então vá, vocês fiquem por aí, não vos revelei ainda o carro que é, vou-vos mostrar o carro, eu gosto de fazer isto, gosto de mostrar. Agora é para o quê? Porquê? Esquerda, esquerda, esquerda. Eu gosto de vos mostrar onde o carro está, vamos filmar o carrinho, se der para filmar alguma coisa lá, se falamos, não der, filmamos só assim o carro, carregamos e depois voltamos a conversar à minha porta, que já sabe, há sempre uma alta tão gosta de filmar, para o YouTube, a gente tem que respeitar essas cenas, já vemos o que é que a gente consegue fazer, vá, vamos lá ver qual é o abandonado. Para sair para acesso 9, tem que ir... Bem, já que estávamos, vamos lá ver qual é o abandonado. E aqui estamos, esta é a pecinha, Rosa, ouvamos ou não? Convém, não é? Convém, não é? Esta é a pecinha, está aqui, sensivelmente, desde 2007. Pá, temos a sorte de estar protegido, não está, pelo menos não está a chuva, nem ao sol, não é? Nota-se que já correu para aqui uma aguinha, isto aqui já deve ser, deve estar entranhado demais. Tem muita carunche agarrado. Tem muita carunche. Temos aqui o carrinho, pá, aparentemente todo original, velante cheio de belouro, isto está tudo cheio de belouro. É o banco rasgado, ali o fall roto, mas estamos a falar de um exemplar com código, com ar-condicionado, vamos rezar que funcione, e com 216 mil quilómetros. Até pensava que era o 206, não, é 216. Isto está novo. Está novo, não é? Está novo. Aqui a mecânica. Está, aparentemente, toda original, com as tampinhas todas, caixinhas todas, a tampa da bateria está ali na mala. Tubinhos, caixinhas de ar, aparentemente. Só está aqui a bateria dos 14 anos. Vai, tu e que a bateria, mano. Mas tem muita boa espécie. Tem, não tem? Tem. Aqui, aparentemente, também, devia estar aqui a pingar qualquer coisa, que escorria para aqui. Vamos ver se este guarda-lamas não está com ferrugem já por dentro, não sei o quê. Se calhar também não o queres pintado, não. Lá estás tu. Este gajo, é ele que arranja, mas mete mais, cuide que vai de lado. Tudo que houver aqui para fazer mais, és tu que fazes, não sou eu. A pintura, não. Está sempre a meter a coisa. Queres arranjar mais? A gente arranja coisas para arranjar. Mas bem, vamos fazer agora. Agora, vamos encher aqui os pneus. Vamos tentar movê-lo aqui mais para a entrada, para depois o reboque vir aqui com o guincho e tentarmos sacar o carro ali para fora. Vamos ao carro buscar a maquineta, encher pneus. É, para lá, se está colado. Tentar descolar aqui, abandonar o carro para frente e para trás. Tentar descolar aqui de travões, porque elas estão coladas. Desarrumar aqui umas coisas e tentar mover o carro. Bola? Também vale. Bola. Então bora lá buscar sempre. É, para lá buscar o carro. E aí, para lá buscar o carro. A tropa manda desenrascar? Olha o brilho, estás a lavar o carro já? É só para abrir-lhe o vidro senão vamos a borracha. Vim senhor, olha para isto. Quem é que percebe disto? Não foi inapo porque sou cuxo. Mas é verdade. Fica inapo porque sou cuxo. Estás a gozar com cuxo? Isto vai para o Youtube mesmo. Vai vir a associação dos cuxos de Portugal. Vem aqui todos fudermos a cabeça. Vem aqui todos fudermos a cabeça. METE-TE LÁ DINTO MESMO Vem aqui, mas fica. Não vai vir... Agora para vir, agora para vir. Agora para vir ramaça. Parque da vila, olha para vir. Bem, já está descarregado aqui à porta de casa, desta vez não temos o Rui antes que vocês digam, já te zangaste com o Rui? É mentira, é mentira, é bem zafar o Rui, é bem zafar o Rui. Este homem, vocês empurram um serviço um para o outro, é sempre empurrar. Então quer dizer, os meus seguidores se quiserem rebocos teus, como é que eles te encontram? Ou ligam para mim, ou ligam para o Rui, RS Rebocos, portanto, malta, eu vou mostrar aqui o reboc do homem, já carregou, foi o primeiro, olha que o Rui também começou assim com um, olha que eu posso te chamar de repente para o outro. Está aqui já o GTI à porta de casa, vou mostrar aqui um dos rebocos, está aqui o número de telefone, se precisarem. A gente escolheu este reboc porque era mais pequeno e o carro estava num sítio assim manhoso. Mais manhoso, estava numa garagem um bocado apertada e com uma inclinação acentuada, e este era o único que havia lá mais ou menos gostado. E o outro não dava a goa, era grande demais. Os outros eram um bocado grande demais para este serviço. Portanto, tal como eu recomendei o Rui, recomendo agora a este homem, apontem o número, nunca sabem quando é que vão precisar do reboc. Eu este, há uns dias não sabia dele, agora soube e tivemos que ir buscá-lo, que estes carros, assim que a gente sabe tem que ir logo buscá-los, não? É verdade. É um arco se lhe deu. Bom, amigo. Obrigadão. Olha, obrigado, meu. Vou deixar aqui na descrição o número do telefone do homem e o contacto, pá, se tiveres página, põem lá a página dele. E vocês precisarem, já sabem. E o meu amigo Rosa, já está de braços cruzados, mas isso passa-te já, amigo. Isso passa-te já. Isso passa-te já. Vai, mano. Choca. Obrigadão. Obrigadão, meu. Rosa, agora é contigo. Agora é contigo. Bem, isto calha mesmo bem ter aqui um mecânico, que é um espetáculo. O Paulo Rosa já tirou aqui este parafusinho da distribuição, já vimos aqui a correia. Já empurraste para a frente e para trás, o motor está, aparentemente... Não, tens de começar a problema. Não, então vá. O que é que fizeste? Estás com ansiedade. Epa, eu estou a trabalhar. Pronto, estou, vá, vai. Já vi. Eu vou-me acalmar, vá. Fala lá tu agora, vá. Já vimos que o motor não está acolado, a distribuição está mais uma. Você filma e fala. Você filma e fala. É um bichão mesmo, doido. Vamos com a gasolina e vamos ver o que é que coisa. Também tivemos um problemazinho com o código. Sim. Já acessaste as pessoas. Olha, o Rosa já está feito. Pois é, eu é que estou entusiasmado. Rosa até está feito um LED system. Eu vou-vos mostrar aqui. O código aqui não estava a funcionar. Olha aí, Rosa já desmontou isto tudo. Já está aqui a luz verde. E temos código. Abremos código. Abremos funil. Agora precisas que eu desligue a câmara, não é? Para te ajudar, então vá. Deve ser 95, certo? Não, nada, é 98. É do Inter Marge, mas é 98. Olha aí, azul. Olha aí, azul. É mesmo verdade. É mesmo 98 mesmo. Este carro não leva gota nos últimos 15 anos. Estás a molhar as mãos para não educar. Então mereces, não é? Já vão ficar cheirar a DT, meu. Estão? Ei, olha, eia, não é isso devagar. Não és mesmo besunta. Estou com ansiedade. Também, mas é que estou ansioso, não é? Minha gota, olha isto a levar gota. Olha o depósito, até se está a queixar. O que é isto? O que é que está a cair aqui? Parece um camelo no deserto. Rosa, dá a chave. Tem bateria. Nada. Espera. Chega o busa. Será que ele não está a puxar gota? Puxa aí umas vezes gota, a ver se ele puxa. Não está a puxar gota? Está aqui uma cena a fazer barulho, mas não é bom, mano. E se vê o relé aí debaixo da 5ª? Mas ele está a fazer treque, treque. O relé está a fazer treque, treque. Está. Está. Ui. 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 Espera aí. Bora, outra vez. Vai outra vez. Ah, é o booster, cabrão. Rosita. Ah, perfeito. Não pega. Não conseguimos meter a trabalhar. Aparece ali o capa. Tenho conversações aqui com o nosso amigo Gonçalo da 431. É o chamado uma avaria, parece que o capa dá um erro. A gente não ouve a bomba a puxar, mas pode ser a bomba, pode ser o relé. Tem que ter mais ferramenta para diagnosticar. Aqui à porta não conseguimos fazer mais. O homem tem que ver se chega gota, se sai faísca, se é continuidade na cabelagem, algum gato. Portanto, devíamos ter, eu sempre digo, devíamos ter carregado para a oficina. Agora quer ver como é que a gente tira daqui. Vamos dizer, calma. Tem que se arranjar uma solução. Tem que se... Portanto, malta, encerramos por aqui. Pronto. Ainda pusemos aqui um Toledo para dar cabos, para dar mais stica. Juntamente tivemos cabos, bateria e busta. Tudo ao mesmo tempo. Tudo ao máximo. Um todo arranque está bom. Um todo arranque, caralho. Se ele não ardeu, se não ardeu, está bem bom. Olha, mas fica por aqui um vídeo. Ele vai ficar aqui à porta. Se calhar para o segundo vídeo, que a roda agora não vai ter tempo tão cedo e temos outros carros para fazer e não sei o quê. Se calhar para o segundo vídeo vai ser eu, assim, a tratar aqui da faxina, como fizemos no GT Azul, para a gente ver, basicamente, o que é que está debaixo do pó. Se o Daniel, a gente já metemos o código, que era o mais difícil na minha cabeça, para você ver. Sim, sim, sim. Se o Daniel estiver aí com vagar, a ver se o gajo vai ouvir. A gente vem cá um dia. Com ferramenta. Com ferramenta, fizemos coisas e tal. Pode ser aqui, se pega, traz-se uma bateria boa. Sim, eu agora me mando vir com o material já da alta parte. Porque isso também está com booster, mete booster. Assim, traz-se um multímetro, vemos a continuidade, chega a corrente à bomba, chega a gasolina cá à frente e por aí a fora, se tem óleo e tem água, já não é mau. Sim, falta o risco. E a correia é para mudar, mas pronto, para pôr a trabalhar, não estamos com riscos. Pronto, malta, subscrevam as redes do Homem do Rebóque, impecável. O Rui não está a passear, o Rui. Mas este rapaz Safones, o amigo rosa aqui, sempre disponível, até ao fim de semana para carregar as caras. Até ela pensar, vais pagar lá bem. Ai, ai. Ai, ai. Ui. Então vá, fiquem bem. Um grande abraço e não sei se vou fazer conteúdo disto, se não, a malta está sempre a dizer, ah, Iori, há os repetidos, portanto eu se calhar deste, nem sei se vou fazer conteúdo, se calhar faço só mais um ou dois episódios, só para a malta. Ou então não. Digam aí nos comentários, pá, Iori, não, a gente quer ver a história desse carro, como é que começou, já está, como é que termina. Ou então não. Digam se querem ou não aí nos comentários. Rosa, acho que eles já andam bom, já estão fartos da gente. É o quê? É o quê? A gente tenta achar supros e skyline, mas não parece? Não, nem querias, não. Não, parece, só parece disto. Olha. E já não é mau. E já não é mau. E já não é mau. É dos conteúdos, sinceramente, que eu gosto mais de fazer, mas se a malta achar que é repetido e que não vale a pena, a gente arranja só e não filma. Depois você vai em contigo. A gente depois vê. Vai. GAS!